Oi, gente! E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao YouTube da Calbi, diretamente da minha varanda. Dá só uma olhada, gente, nesse dia maravilhoso. O dia está tão lindo, a energia está tão boa, que merece um vídeo diretamente daqui da minha varanda. Vou mostrar para vocês, enquanto o cantinho do café não fica pronto, como é que estão as minhas plantinhas aqui, o que eu estou cultivando aqui na varanda, como é que é o sol e quais as dicas que eu tenho para dar para vocês se você tem um ambiente parecido com o meu. Então, vamos comigo nessa! Hoje está fazendo um dia lindo aqui em São Paulo e agora são exatamente uma hora da tarde e dá para ver que o ambiente aqui da minha varanda fica super claro, mas ainda não está sol. O sol vai entrar aqui com força total nessa varanda por volta das quatro horas da tarde, aí ele pega muito sol e o sol vai fazendo assim, ele pega aqui e vai caminhando para cá. Então, eu vou mostrar para vocês as plantinhas que eu tenho que se adaptaram super bem a este ambiente. Começando aqui por essa plantinha aqui da mesa, que é uma dracena. Eu tenho essa plantinha há mais ou menos uns três anos aqui na minha varanda e ela é muito de fases. Tem dia que ela está, tem época que ela está super bem e tem época que ela fica um pouquinho mais amarelada. Aí eu tiro ela do sol. Está vendo que aqui ela está até com umas folhinhas queimadas mais aqui embaixo, então eu deixo ela para ela ficar um pouquinho mais verde e tirar esse tom de amarelo. Eu deixo ela tomando sol só de manhã e à tarde eu coloco ela na sombra. Aí depois vamos ver se ela vai voltar. E ela gosta de água dia sim, dia não. E aqui junto com ela tem um morador, que é um anãozinho de jardim. Quem lembra do vídeo de Natal que ele surgiu? Então ele fica super aqui cuidando da minha plantinha. Então eu mantenho essa aqui na minha mesa de jantar. Aqui na minha estante, no meu móvel, que por enquanto é o cantinho do café, eu tenho essas duas prateleiras com plantinhas misturadas com xícaras, canecas, que ainda é o cantinho do café. Então mais para esse canto aqui eu tenho a minha máquina de café com as cápsulas e alguns acessórios para fazer café. Então nesse canto ele era maior, eu diminuí bem ele, só com o que eu uso realmente no dia a dia, antes da reforma começar, porque não fico sem café, então ele fica nesse cantinho, dividindo com algumas plantinhas. Aqui eu sempre tenho as tromelhas, que eu gosto bastante de comprar no supermercado. Então eu compro toda semana. E aí eu vou trocando, gosto de variar bastante as cores. Elas gostam desse ambiente, então elas ficam bem aqui. E com o ambiente de sol elas abrem com maior rapidez. Eu sempre compro elas mais fechadinhas, porque aí no sol, olha, eu sempre tento comprar sempre assim, delas fechadinhas. E aí com o ambiente de sol elas abrem mais rápido. Elas gostam aqui também desse ambiente de sol da tarde, vocês adaptaram bem aqui em casa. Essa orquídea eu ganhei de uma amiga minha de aniversário em fevereiro e a gente já está no meio de abril. Aí ela estava toda cheia, pensei que ela ia, ela perdeu as flores aqui, pensei que ela ia morrer, mas não, pelo contrário. Apareceram botões nela, ela desabrochou e dá só uma olhada. Tem mais aqui um monte de botão para ela nascer e florescer. Então ela gostou também desse ambiente. Eu deixei, desde que eu deixei ela aqui, eu tinha colocado ela dentro de casa, mas eu coloquei aqui ela no sol da tarde, ela gostou super, super, super. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o primeiro andar de prateleira. Eu tenho basicamente vários tipos de suculentas. Aqui, dá só uma olhada. Eu comprei esse bonequinho, que era para plantar suculenta, para ficar como se fosse um cabelo. Só que olha que engraçado que é o formato de suculenta, como ela busca o sol. Então ela acabou crescendo. Ao invés de crescer para cima, ela está crescendo para o lado. A mesma coisa dessa aqui. Então é super interessante, porque a planta, principalmente a suculenta, busca a direção do sol. Então ela está crescendo toda para cá. Até que ficou engraçado esse jeito de deixar ela por aqui, né? Mesma coisa aqui. Esse dinossauro, essa suculenta em forma de arvorezinha. E elas estão crescendo bastante, mostrando que elas gostaram desse ambiente de bastante claridade. A mesma coisa, essa orquídea. Já está aqui há bastante tempo, pelo menos há uns três meses, e nunca caiu uma flor dela. Dá para ver? Aqui, olha. Está com botõezinhos também para desabrochar. Um exemplo de que esse ambiente é bom e favorável para suculentas, é essa suculenta aqui. Talvez é a mais antiga que eu tenho aqui. Já tem dois anos. E ela está super forte, crescendo super bonita, e sempre, olha, em direção ao sol. Então, tenho esse cactos dentro da canequinha. E esse aqui, ele é artificial. Interessante falar para vocês que, sempre perguntam, as minhas canequinhas não tem furo embaixo. Por quê? Suculentas e cactos precisam de pouca água. Então, o que eu faço? Eu faço nas xicrinhas, eu coloco pedrinha embaixo, algumas pedrinhas para forrar o fundo, depois a terra com o substrato. E como ela precisa de pouca água, a pedrinha é capaz de fazer essa drenagem. Então, nenhuma dessas xícaras aqui tem furo embaixo. Elas funcionam como se fosse um terrário, um mini jardim de suculentas. Então, não tem problema nenhum você aproveitar a caneca, a xícara que você tem aí na sua casa para fazer um lindo jardimzinho de suculenta super diferente e personalizado. E segue essa mesma sequência. Dá só uma olhada no tamanho que está essa suculenta. Ela está crescendo toda irregular e ela está bem cheia. Olha que linda que está por aqui. E a mesma coisa é essa aqui da caneca que eu acho ela super fofa aqui das xícaras de maizena. Essa aqui é uma plantinha nova aqui nesse potinho de leite condensado. Eu achei ela super fofa, ganhei como se fosse uma muda de lavanda. Eu, particularmente, acho que não é. Está muito diferente de muda de lavanda. Quem souber que mudinha é essa, por favor, me ajuda, porque ainda não descobri. Como foi presente, não descobri o que é. Então, aceito sugestões para me ajudar no que é essa mudinha. Ali eu coloquei algumas xícaras, mas pretendo em breve trocar esse ambiente e deixar 100% um cantinho só de plantinhas. Não sei se vai ser uma horta, não sei se vou manter suculentas. O que vai ser? Ainda vou precisar de muita ajuda, mas ainda não defini o que vai ser esse cantinho completo, assim, de plantas e de flores. Que vai ser um jardim. Esse é um fato. E aqui, vou mostrar para vocês, eu tenho essas duas mãos francesas que acabei pendurando esses dois vasos de feltro que eu amo, acho eles lindos e super charmosos. E tem aqui essas duas suculentas. Essa aqui demorou um pouquinho mais para se adaptar nesse ambiente. Acho que ela está começando a se adaptar agora. Ela tem uma flor rosa que é maravilhosa. Então, espero que ela possa florescer em breve. Mas demorou um tempinho para ela se adaptar. Não coloco água todo dia nela. Mas olha, caiu algumas colhagens dela, mas agora que ela está começando a ficar mais bonita por aqui e fazer, e cair aqui, fazer esse pendente aqui no vaso. Essa aqui também é suculenta, que a gente normalmente fala como colar de pérola. Então, ela já começou a cair. Olha que coisa mais fofa que ela está. A ideia é que ela caia e fique bem pendente por aqui também. e fique bem pendente por aqui também. E aí e aí Amém. E essas são as minhas plantinhas da varanda num dia ensolarado aqui em São Paulo. Espero que vocês tenham gostado desse tour. Me conta o que acharam e espero vocês numa próxima. Tchau, gente. Até mais.